Vamos falar sobre a política da Paraíba com Arimatéa Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite para você, telespectador do Itararé Notícias. Terça-feira, movimentada na política paraibana, na retomada das sessões ordinárias. No caso de Campina Grande, duas discussões polêmicas na sessão do Legislativo. A primeira delas, a cobrança sistemática que tem sido feita pelo vereador Alexandre Pereira, do PSD, no que diz respeito à promulgação do projeto de sua autoria, que permite a implantação de postos de abastecimento de combustíveis nas áreas anexas aos hipermercados e também aos shoppings. É um assunto que se arrasta há muito tempo no poder legislativo de Campina Grande. Esse projeto foi arquivado na legislatura anterior, reapresentado este ano, aprovado em plenário, mas passados vários meses ainda não houve a promulgação. A outra polêmica na Câmara Campinense foi no tocante a um projeto executivo que busca regularizar uma situação existente numa rua do bairro do Monte Santo. Parte dessa rua foi ocupada por uma empresa que acabou construindo um galpão numa área pública. Essa empresa está se propondo a fazer uma compensação em serviços e obras públicas noutra área e o fato de a Câmara estar sendo chamada para resolver uma situação já concreta gerou muita polêmica entre os vereadores de Campina Grande. Em João Pessoa, na Assembleia Legislativa, a polêmica girou em torno do líder do bloco de oposição naquela casa legislativa, deputado Cabo Gilberto do PSL. Ele não tomou a vacinação e foi para o plenário desrespeitando a norma aprovada pela maioria dos deputados paraibanos. Vários parlamentares ocuparam a tribuna para protestar contra a postura do Cabo Gilberto que, por sua vez, alegou que estava de posse de exames demonstrando que ele não estava contaminado pelo coronavírus e que era um cerceamento de liberdade à imposição da imunização por parte do colegiado aos deputados estaduais paraibanos. A peleja aí do Cabo Gilberto com os demais deputados foi remetida ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. Certamente vai dar muito o que falar ainda. Para você, boa noite e até amanhã.